Bom, beleza, morcegados, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Codibobé com Codalvão aqui E o seguinte, como é de tradição aqui, eu sempre mostro a partida que me faz chegar a Mestre Ou a partida que me faz chegar a Lendário, tá? Então na live de ontem, chegamos a Mestre e eu quero compartilhar com vocês qual foi a arma que eu usei, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo dessa classe de lãs aqui, que eu tô gostando bastante pra vocês, beleza? Mas não é essa arma aqui não A arma que eu jogo nessa partida, morcegados, é a QXR Que é uma arma bacana pra caramba Ela é meta? Não considero meta, não dá Mas ela tem umas especificações bem atrativas Principalmente se você tá ali até Mestre 1, Mestre 2 Pelo menos nesse exato momento Quanto mais tempo passar na ranqueada, mais a casa do Mestre vai ficando mais fácil Porque a galera que tá hardcore no Mestre já vai tá em Lendário e subindo pontos por lá, tá? Mas nesse momento tem muita gente ainda que joga muito bem, que tá na casa dos Mestre, tá legal? Então no Mestre eu já senti um pouco de dificuldade de jogar com essa arma porque a galera lá tava utilizando armas metas, tá? Então essa aqui eu considero ela uma Tier 2, não um Tier 1 Tier 1 pra mim é igual meta Pra quem não sabe, meta, armas metas são as melhores armas do jogo, tá? Que facilmente vai ganhar ground fights contra outras armas que não são metas, tá ok? Então essa é a classe aqui, supressor monolítico, cano leve curto, MIP, carregador estendido A, fita aderente pontilhada e o ferrulho melhorado, tá? Essa classe aqui, essa arma na verdade ela tem essa perk ferrulho melhorado porque ela aumenta a cadência da arma, então isso deixa ela bem legal Outro detalhe muito bacana dessa arma é a munição estendida A, porque ela é uma SMT com 50 balas com esse carregador Então é muito bom, se não me engano, opa, eita, que vídeo fechou meu joguinho na minha cara, velho Tá voltando aqui, né? Então sem o carregador estendido, se não me engano ela fica com 40 balas E isso pra uma SMT é muito ainda, né? Mas com o carregador estendido A é 50, tá bom? São 50 balas 40 já é bacana, mas lembrando que ela tem uma cadência alta, então essa bala pode ir embora muito rápido Mas 40, mesmo com cadência alta, demora um pouquinho pra acabar, principalmente se tu tiver boa mira 50 então nem se fala, beleza? Supressão monolítica aumenta o alcance do dano Cano leve aqui aumenta o seu tempo de mira e sua velocidade Diminui o recoil vertical, mas já já eu falo sobre isso E aqui também melhora o seu tempo de mira e atraso em correr e atirar Essa arma praticamente quase não tem recoil horizontal, tá? Tem um pouquinho Não é nada muito difícil de controlar ali, beleza? De prever Agora o vertical ela tem Com essa classe ela tá interessante também, o recoil vertical Ela não sobe tanto, por exemplo, igual a QQ9 Pelo menos eu não achei Coloca aí no comentário depois, se você fizer essa classe, o que você acha? Mas eu acho que a QQ9 sobe muito mais A Asval também sobe muito mais Então essa aqui, ela tá interessante Então joguem com ela aí e tudo mais Agora, se a pessoa pegar ela pra jogar pra caramba Ela pode se tornar meta na mão de um jogador específico Principalmente a curto alcance Médio alcance já fica um pouquinho difícil O longo alcance nem venta Uma Russ A Russ a longo alcance é show Mesmo sendo uma SMT Essa aqui é a longo alcance Você esquece, médio Tenta De curto Provavelmente você vai vencer A não ser que alguém esteja com uma QQ9 Aí você vai sofrer, tá bom? Ela contra uma Russ muito a curto alcance Ela vence a Russ também Mas tem que ser muito curto alcance A Russ é muito mais versátil que essa Tá, mas é curto alcance Essa aqui vence a Russ Beleza? Recato, tato Vamos pra frente Vambora Pegando aqui Chegou atrasado, bro Nosso time também, o B ali Tá atrasadaço Calma aí, calma aí Dei molinho, dei molinho Dei molinho, dei molinho Calma Foi a primeira gunfight da partida Calma aí Posso fazer melhor que isso Ainda deu pro cara me pegar ali, ó No cantinho Safado A gente limpou o B certinho, né? Boa É agora, é agora Deita logo Pega aí, time Nossa Meu Deus Ficou uma bala, velho Dei molinho, dei molinho Cadê o carrinho? Ué Soltei foi Foi vant sem querer, eu acho Falou, tá bom Tá bom Bora Contato com o inimigo Losing bravo Enfim Eu parei de atirar Eu parei de atirar Que porcaria Achei que eu tivesse matado o cara já Oh, amigo Nossa Que velocidade é essa? Isso aí foi Foi ping Isso aí Agora Ah, essa arma realmente tá Tá bem interessantinha de brincar Posta, quase Faltou uns teco-teco ali só, velho Ah, até alguém Tinha alguém atrás do jipinho A gente ia pegar aquele brotherzinho ali Mas não rolou Eu vou jogar com a K117 depois sim Eu quero jogar com a HBR também Ela tá bem interessante Vambora Vamos ver se ninguém vai jogar vant Vai time, vai time Tarde demais Ai, mano Era pra colocar o trofe Antes de recarregar a arma Vacilei Errei a ordem Enemio UAV Spotted Friendly Shock RC Is coming Destruindo anemio UAV Hostiles have destroyed Your center Nossa Nossa Boa O cara virou na hora certa, velho Clasarenta Me enganou bem Losing me Target Target's in sight Target down UAV recon standing by UAV recon is standing by You're kept from sea Friendly Shock RC is ready Tango down Friendly Shock RC is coming Friendly Shock RC is coming Down Reloading Clasarenta Enemy down Tango down Nossa Tô tentando aqui Tô tentando Bora Tango down Tango down De boa, cara De boa, valeu Eu já olho lá Opa Losing Bravo Enemies Concentre For deployment Target down Friendly Shock RC is ready Vambora Foi doido Cara, a arminha tá legal, velho Ela tá bem bacana mesmo Bacana Curti, curti Meu Deus do céu Ô, Breno Obrigado pela hora do ad aqui Salve pra você, meu velho Olha Interessante a arma Tá bacana Eu acho que no momento do pró e do mestre Eu acho que essa arma tá bacana Agora, pra falar que ela tá meta Aí eu tenho que experimentar no lendário mesmo E eu não posso falar se ela tá meta Enquanto eu não chegar no lendário Beleza? Mas, poxa vida Que partida Foi divertido Foi bem divertido Valeu, Kakaroto Nunca duvidei, Kakaroto Vambora Animaçãozinha e tudo Tom Tom Aí tem gol Isso aí Demorei um pouquinho, né, morcegado Uma semana pra chegar no mestre aqui Rapaz, alguém até saiu da equipe adversária Os caras estavam Ih, rapaz Ih, rapaz Mas beleza 31,9 Puxa vida Aí até eu fiquei surpreso Mas também Pra próxima Normal Bom, morcegado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então, coloca pra mim no comentário Qual é o ranking que você tá nesse exato momento Se você tá com dificuldades pra subir Do Elite Pro Prost Já tá no mestre Tá difícil chegar no lendário Coloca pra mim Eu gostaria de saber E também qual é a sua arma favorita Nesse exato momento Tá certo? Sorria mais pra ti Com amor Busca seus sonhos E até daqui a pouco mais vídeo no canal Se inscreve no canal E fui Valeu Tchau 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 Tchau